Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Terceira carta de São João, capítulo 1, versículo 11. Só um versículo para nós rezarmos hoje, para ficar bem guardado no nosso coração, porque um versículo é fácil de guardar, mas ele sozinho traz a Bíblia inteira junto com ele. Olha que bom. Guardando um versículo da palavra de Deus, você acaba por guardar a palavra de Deus inteirinha. É como uma hóstia. Cada versículo da Sagrada Escritura é como a hóstia que você comunga na igreja. É só uma partícula, mas Jesus está presente ali por inteiro. E o que nos diz esta palavra nesta manhã, Terceira João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, Caríssimo, não imites o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não viu a Deus. Caríssimo, não imites o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não viu a Deus, não teve o seu encontro pessoal com Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu bendigo o nome do Senhor, porque quando a Graça preparou aqui esta frase do Santo Padre o Papa para nós nesta manhã, ela não sabia, porque eu ainda nem tinha colhido de Deus a palavra para o dia de hoje. Essa palavra, o Senhor foi me inspirar ontem. Mas já estava aqui separado pela Graça, esta motivação vinda do Papa Francisco para nós, na qual ele diz, A alegria do cristão não está em possuir muitas coisas, mas de ter encontrado uma pessoa, Jesus. A alegria do cristão está em ter tido seu encontro pessoal com Jesus. E o que diz São João, não imites o que é mal, mas o que é bom. Porque quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não teve o seu encontro pessoal com Deus. Não é possível. Que uma pessoa tendo tido seu encontro pessoal com Jesus, faça deliberadamente o mal. E diante do que que São João disse esta palavra? Ele disse esta palavra diante de uma maldade. Olha lá no versículo 9. Escrevi uma mensagem à igreja, mas Diótrefes, era o nome do homem, né? O que gosta de ser o primeiro entre eles, o que gosta de aparecer mais que todos, ele não nos acolhe. Por isso, quando eu for até vós, vou reprovar a sua atuação, as más palavras que ele espalha a nosso respeito. E como se isso não bastasse, ele mesmo se recusa a receber os irmãos e ainda o impede aos que desejam fazê-lo, chegando a expulsá-los da igreja. Gente, quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei tão consolado. Porque olha só o que está escrito aqui. Este um que gosta de ser o primeiro, que gosta de aparecer, não nos acolhe. Não acolhe a quem? A João. Que viveu com Jesus. Que estava na santa ceia. Que era chamado discípulo amado. Que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. João. A quem Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. É a esse que não acolhiam. Olha só. É a ele que não acolhiam. E diz aqui, São João, quando eu for aí, eu vou reprovar a sua atuação e as suas más palavras. Que espalha a nosso respeito. Então, não só não recebia, como ainda falava mal. Falei, bom, então se falavam mal de São João que viveu com Jesus, eu não posso ficar chateado de que haja quem fale mal da gente, não. De quem não nos receba, de quem não nos aceite. Não posso ficar, gente. Não posso parar nessas coisas. E eu preciso olhar para Jesus como São João olhou. E você precisa olhar para Jesus como São João olhou. Porque se você quiser viver uma vida feliz, apegue-se à sua missão. Não às pessoas, nem às coisas. Se você quiser viver uma vida feliz, meu querido, apegue-se à fé que Deus colocou no seu coração. Aquilo que Deus fez você acreditar como verdade. Apegue-se às suas metas. Não às pessoas, nem às coisas. Você já imaginou se São João fosse parar para ficar olhando para esse diótrefe? É quase um idiota, né? É, quase um. Idiota. É, pois é. É um homem difícil. São João ainda diz, né? Uma característica dele, o que gosta de ser o primeiro entre todos lá. Você já imaginou se ele fosse parar nisso? Para onde iria a obra de Deus? É importante nós levarmos a sério esta palavra. Não imites o que é mal, mas o que é bom. Porque quem faz o bem é de Deus. E quem faz o mal não viu a Deus. Por que é tão importante levar a sério esta palavra? Porque é uma tentação a gente agir praticando o mal, agir assim quando nós nos sentimos frustrados. Porque é uma frustração, depois de você dedicar uma vida à evangelização, como era o caso de São João, de repente você não ser recebido. De repente você se vê maldito, mal falado, por fazer as coisas de Deus. Para o ressentimento entrar por causa da frustração, gente, e nos desorientar do bem é um pulinho. Você cair na tentação de parar de fazer o bem, porque você não foi recebido e mal falado, é muito fácil. Então quando nós nos encontramos frustrados, nós corremos um sério risco, pela tentação que enfrentamos, de seguir o exemplo mal. de dizer, fizeram isso comigo, eu vou fazer igual ou vou fazer pior. Ah, de onde isso brota? Às vezes brota da frustração. Que é um sentimento que se desenvolve quando nós nos sentimos privados de uma satisfação. Quando eu não estou satisfeito, não estou satisfeito porque eu fui privado dessa satisfação, que para mim parece que é uma coisa legítima, parece que é algo que eu tinha direito, mesmo quando a gente não tem razão. Às vezes a gente não tem razão, mas a gente acha que tem. E quando a gente é privado dessa satisfação que a gente acha que tem direito, a gente fica frustrado. Oi, Márcio, mas se às vezes a gente não tem direito, então de onde é que brota isso? Por que a gente se sente frustrado? Primeiro, porque às vezes aquilo que a gente queria que acontecesse não aconteceu. É a ausência daquilo que nós quereríamos. Quanta coisa que você quis na sua vida e não aconteceu. Não é verdade? Boa ou não, não aconteceu. E causa uma rusgazinha aqui dentro da gente. A gente fica triste, a gente fica insatisfeito. A gente fica descontente, às vezes fica revoltado. Você vai perguntar, a pessoa não fala, porque até tem vergonha, porque às vezes dá vergonha mesmo. Às vezes é vergonhosa a situação. Aí a gente não conta, mas a gente fica triste. Triste por quê? Porque eu queria que algo acontecesse, e o que eu queria não aconteceu. Que outro tipo de coisa frustra a gente? Quando a gente topa com o impedimento para as nossas realizações. Não foi algo que ainda não aconteceu. Mas algo que a gente não consegue fazer acontecer, porque de uma maneira ou de outra a gente se encontra impedido. Às vezes é um curso que você quer fazer, mas você não tem dinheiro. Às vezes o momento era agora, o momento propício, a oportunidade está aí, mas você não tem dinheiro. Olha aí a frustração. Então tem a ver com coisas que nós gostaríamos que tivessem acontecido e não aconteceram? Ficamos frustrados? Ou estamos frustrados? Porque pode acontecer. Mas nós nos encontramos impedidos. E aí junta com a nossa história, junta com o nosso passado, junta com as experiências que a gente enfrentou a vida inteira e que parece que se renova, que não é nem que se renova, que se repete diante de nós. E aí é terrível. Às vezes depois de você enfrentar uma vida inteira de rejeições, rejeição de um, rejeição de outro, rejeição de um, rejeição de outro, e perdoa, e vai adiante, e ultrapassa. E quando parece que esse mal estava vencido, ele se repete mais uma vez. Gente, isso pesa dentro do coração da gente. Porque por mais que a gente seja de Deus, nós somos humanos. Então a maioria das vezes, esse sentimento de a gente se sentir terrivelmente frustrado, ele tem raízes no nosso passado, nos conflitos que nós enfrentamos, nos conflitos da nossa infância. E onde que está o segredo para a gente superar esse mal? Primeiro de tudo, no nosso encontro pessoal com Jesus.